Olá meu Enzo, olá minha Valentina Tá vendo essa menina aqui, ó? Cristal, pernudo, sem sal Kendall Jenner Hoje eu tô aqui pra te passar a lista dos famosos que odeiam essa menina E não são poucos não, viu? Tem Selena Gomez, Taylor Swift, os roqueiros tudo A família do Notorious B.I.G A família do Tupac Shakur E... Naomi Campbell e Rihanna Sim, Rihanna Só com esses dois últimos nomes, eu penso assim Se elas tão de um lado e a Kendall tá do outro Qual lado você fica? Da Kendall? Ou da Naomi e da Rihanna? Pois é, esse vídeo promete, viu? Tem muito barraco, pelo amor de Deus Eu sou o Breno e seja muito bem-vindo ao meu canal Breno Mureru É que a gente fala de famosos Um pouco da minha vida aqui na Europa Se você quiser me seguir no Instagram é Arroba Breno Mureru E também no Twitter é Arroba Breno Mureru Como tá escrito aqui embaixo Já tá na hora de falar dos barracos, né? Eu vou começar pela Selena Gomez O ano era 2014 Selena, Kylie e Kendall Jenner Eram muito amigas Elas iam pra todo canto junto Até que... Até que chegou o Coachella E a Selena simplesmente cortou os laços de amizade com Kylie e Kendall Sob o motivo de Kylie e Kendall eram pra Selena Pessoas assim, de muitos excessos Principalmente com excessos ligados a Hollywood Muito drama Muita bebedeira E abuso de substâncias de tuto pau Selena dizia que essa amizade a distraía da verdadeira paixão dela A música E ela nem sabe cantar E desde então elas simplesmente não se bicam mais Só que as irmãs Jenner fizeram o seguinte Falaram que na verdade quem era uma pessoa cheia de excessos era a Selena Principalmente no abuso do álcool Ei... E não somente Falaram que a Selena também era a doida das festas que dava louca na balada E a prova disso é que a Selena foi a única que se internou numa clínica de reabilitação E as meninas... Eu fiquei um pouco chocado com essa história viu Mas eu nem quis aprofundar Porque olha Desse bueira deve sair muita lama Outra que também teve treta com a Kendall É a Taylor Swift Que pra mim não fede nem cheira Então pra ficar mais interessante pra contar pra você Eu vou usar assim O tom Que o falecido portal Ego usava A bela loira Taylor Swift E a bela morena Kendall Jenner não se bicam Mesmo que tenham muitos amigos em comum E por mais que Kendall já tenha comparecido a um dos shows da loira Ainda assim a rivalidade entre elas é bem maior que isso Que tal se a gente der uma recapitulada Eu nem preciso me aprofundar aqui Tanto a Kendall quanto a Kylie são parentes próximas de Kim e Kanye West E Kanye West e Taylor Swift tiveram uma das maiores tretas do ano né Afinal ele fez ela famosa Não somente as duas namoraram o Harry Styles E uma trocação de saliva indireta Deus o livre Como eu falei das amigas em comum Elas são Gigi Hadid, Carly Claus e também a cara de Lavine E por mais que elas andem juntas Taylor e Kendall preferem manter distância Aliás só uma curiosidade Parece que no clipe de Look What You Make Me Do Da Taylor Swift A tatuagem de bota laranja que ela usa é um shade pra Kendall Mas bora pro próximo Porque o próximo Meu Deus do céu A Kylie e a Kendall tentaram assim várias empreitadas juntas até irritar né Teve o livro delas que teve dois volumes O Lívia e Lex Que era uma realidade distópica sobre as aventuras de duas irmãs Lívia e Lexa Inspiradas nas duas irmãs Kylie e Kendall Nossa pobre menina rica Cristal beiçudo E o cristal sem sal pernudo Eu até imagino as aventuras eletrizantes que são narradas nesse livro né Outra empreitada que elas tiveram foi a linha de roupas Kylie e Kendall Em junho de 2017 Kylie e Kendall, a marca, resolveu lançar camisetas estampadas usando o nome delas e grandes nomes da música Entre eles Notorious B.I.G., Tupac Shakur, Led Zeppelin, The Doors, Metallica, Pink Floyd, Black Sabbath, teve até Kiss E aí o que que aconteceu? Um ódio geral né Elas não só deixaram de consultar os donos desses nomes Como também fizeram assim meio que uma mistureba com a cara delas e o nome dessas bandas O processo veio e elas tiveram que tirar tudo do ar Não somente a família do Notorious B.I.G. se manifestou também com o seguinte post do Instagram Aí Dona Sharon Osbourne falou assim Garotas, vocês não conquistaram esse direito de colocar suas caras com grandes nomes da música Volta a fazer o que vocês sabem de melhor Gloss é o batom né Das Kardashian e das Jenner Isso foi uma repercussão na época Eu não tava ligado nas Kardashian nessa época Então não vou opinar falando que eu lembro Mas o que que aconteceu? Quem entrou no meio desse protesto? A hippie milionária Paris Jackson A filha do Michael Ela militou bastante Foi pro Twitter usando a hashtag Bandas não são marcas E também respeitem a música Ela falou o seguinte Eu como uma grande fã do Zeppelin, The Doors, Floyd Tipo Essas bandas são literalmente responsáveis por formar quem eu sou hoje Lendas como essas que mudaram o mundo em que vivemos hoje Não só na música Deveriam ser respeitadas e honradas Não usadas pra fazer isso Essas camisetas Só com esse caso você já pega assim uns 20 nomes Grande né De grande porte Que não suportam a cara da Kendall E de quebra da nossa pobre menina rica Cristal beiçudo Kylie Jenner Que mais uma vez Com tanta gente odiando ela Justifica né O apelido de pobre menina rica Se esses casos não te chocaram Eu tenho um recado pra te dar Se você descer um pouco aí na tela do seu dispositivo que você estiver usando Seja ele computador, celular ou tablet Se tiver um botão vermelho, meio retangular assim Clica nele viu Que é o botão que mostra que você não tá inscrito nesse canal Breno Moriru Pra ficar sabendo das tretas gringas tudo Então se inscreve E agora a gente vai pra um caso Que meu Deus Naomi Campbell Sim Ela é super modelo Super modelo mesmo E aí Ela não tem paciência pra quem tá começando Vide Kendall Jenner Gigi Hadid Bela Hadid E tutupau Isso porque Nenhum me acha que essas meninas As Instagirls Deveriam ser uma categoria A parte de modelos Não foi igual ela E outras tantas companheiras dela Que ralaram muito toba Pra chegar onde chegaram E eu Concordo Kendall Você é uma mimada Eu tenho tanto Mas tanta lama Pra jogar em cima de você Que eu tive que guardar pra outro vídeo Que não vai ser esse Mas primeiro Eu queria dar Entendeu A preliminar Meio que preparar o terreno Pra lama que vem aí Que eu vou soltar em cima da Kendall Mas foca aqui Eu concordo com a Naomi Viu? Esse povo que fica falando Que a Kendall é super modelo Super estimada Isso sim Hype Ai gente Pelo amor de Deus Vamos respeitar né O tempo de carreira Das outras Por exemplo Esse negócio da Kendall Ser a mais bem paga De todas Isso é dedo de Mama Kris Que inclusive É a agente dela Que modelo Que consegue ter o privilégio De ser gerenciada Pela Kris Jenner No início de carreira Ah Pelo amor de Deus E aí ela também Fica renegando Falando que não Eu não sou uma Kardashian Eu sou uma Jenner Eu estou onde eu cheguei Por mérito próprio Eu acho que a Naomi Já tá assim Em outro estágio Entendeu? Ela não deve nem sentir ódio Ela simplesmente deve revirar os olhos Pra Kendall Porque né Tá certo Não precisa ter paciência Com essa menina Que tá começando E que se acha dona do mundo Ai Calma Que o vídeo com os podres Vem Tá? Por último Por último Não poderia terminar Essa lista Com um dos grandes nomes De nossa contemporaneidade Ela que mata Rihanna ficou bem chateada Viu? Porque ela é muito amiga Da cara de Lavine E elas tem assim Um magnetismo Entendeu? É daquele tipo de amiga Que pode se encontrar Depois de um ano E a amizade Segue inabalável Bem Inabalável até Antes da chegada Da Kendall Por quê? Rihanna ficou meio que triste Sabe? Com a cara de Lavine Que meio que trocou ela Pela companhia da Kendall E a Rihanna ficou Não só fula da vida Como também com vergonha Por ser trocada Pela Kendall Jenner Que segundo a Rihanna É só uma pirralha Sem talento Uma fonte Disse o seguinte Rihanna Sempre manteve Essa possessividade Porque a cara de Lavine É uma grande amiga dela Elas foram sempre Muito ligadas Sabe menina? E essa amizade De tão carafunchada Que elas eram Uma na outra Nunca foi abalada Por ninguém Essa conexão Muito forte Não é possessividade Elas tem sim Pessoas do lado delas E também amigos Do peito Sabe? Mas é que as duas É outro nível É um estado de espírito Essa amizade E aí a Rihanna Ficou chateada Por quê? Porque ela ia lá Falar assim Ô cara Comade Vamos se ver E ela Ou ignorava Ou então falava assim Ah tô ocupado Tô aqui com a Kendall Quer vir? Ficaria fulo da vida também Tipo assim Rihanna Matadora de homem Kendall E essa foi uma lista Resumida Dos famosos Que odeia o Kendall Jenner E aí Levando cada caso Em consideração Se acha que foi injusto Se acha que a Kendall É a vítima Ou ela Realmente merece Todo esse hate Tô te esperando Aqui nos comentários Viu? Comenta Se inscreve E curte o vídeo E também me segue Lá no Instagram E no Twitter Arroba Breno Moreiru Um beijo E até o próximo vídeo Viu meu bem Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri